Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui em frente à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para trazer a notícia da prisão de Douglas Marinho, de 25 anos. Ele que matou o irmão na frente do pai no dia 29 de junho, na rua Antônio José Saraiva no bairro Compensa. Quem traz mais detalhes sobre esse crime é a delegada titulada DHS, Maria Campello. Ela também fala sobre o cumprimento de prisão preventiva de Douglas. O dia de hoje, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele, foi suspeito de ter matado o próprio irmão, Dalisson Marinho, no dia 29 de junho do corrente ano. Desde então ele estava foragido e na data de hoje nós conseguimos cumprir essa prisão preventiva. A motivação fica um pouco, não tão clara porque sempre houve discussão entre ambos, né? Nesse dia houve mais uma discussão e o suspeito resolveu então aí se armar e ceifar a vida do próprio irmão. Fato esse presenciado pelo pai de ano. Não, o pai não saiu ferido porque foi tudo rápido e após o disparo o suspeito fugiu do local. A mãe também já foi ouvida aqui na delegacia, né? É uma situação trágica e triste para a família inteira. Eu sou Seiva Monique, do Portal Norte de Notícias. Música Música